Sinto que o milagre está chegando Mudando a tua história Sinais e maravilhas ele vai operar Porque Deus é Deus neste lugar Se você quer ser impactado, comece a glorificar Eita Deus poderoso, bom dia povo de Deus Comece glorificando Hoje é dia 3 de maio Hoje é sexta-feira, sexta-feira profética Sextou, viu? Pois é, hoje tem no Pocinho de Jacó A sexta-feira profética Nós estamos convidando você para vir profetizar a sua vitória Na sexta-feira profética Que começa ao meio-dia na Igreja Sede da Pão da Vida aqui em Mossoró E aí amor, como é que você está? Bom dia, bem, 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 bem Melhor não poder estar na presença desse Deus, né? Amém Agradecendo por mais um dia Você contemplar, pastor Contemplar a noite E a palavra de Deus diz Enquanto dorme, ele cuida Eu dormi e acordei E quem cuida é o nosso Deus É assim na minha vida e na sua vida E nós já glorificamos esse Deus maravilhoso Por você abrir a porta da sua casa Para contemplar conosco, glorificar e crer Que o nosso Deus está hoje, sempre e eternamente cuidando de cada um de nós Então um bom dia bem especial para você Que já está conosco, que vai assistir posteriormente E as nossas ovelhinhas perto e à distância É só um abraço assim bem apertado Um beijo bem gostoso Nas nossas ovelhinhas, né? É isso aí Nós estamos com a ovelhinha aqui em casa, né pastor? Nós estamos com a irmã Lígia Nóbrega Que mora em Nice na França Passou uns dias com o André Atutti lá em São Paulo, né? E está conosco aqui Amados queridos, nós vamos falar hoje sobre sinceridade Qualidade que Deus ama Deus ama os sinceros do coração É verdade Nós já falamos sobre esse tema em outros momentos Porque a sinceridade leva à liberdade Mas o que é que vem ser a liberdade? A liberdade é uma coisa que Deus conquistou para o seu povo No sacrifício da cruz Ao falar sobre liberdade A gente pensa logo na liberdade do pecado Nós fomos libertos do aprisionamento do pecado, né? Quantas pessoas não vivem aí, amados Que vivem prisioneiros dos vícios? Pessoas que são usuárias de drogas Eu não quero nem falar o nome das drogas Porque tem tantas A bebida alcoólica é uma droga Só que é uma droga legalizada Mas a liberdade quando você recebe ela de Deus Que você fica livre, por exemplo De acordar de madrugada e sair para a rua No lugar de estar descansando Sair para a rua em busca de drogas Para manter o seu vício Outros vícios, né? É isso, é uma prisão muito terrível Não sobe droga, todo vício, né? E aí Eu me lembro, amor Que meu pai disse a mim Que uma vez ele saiu de casa Três horas da manhã em busca de cigarro Ele disse Rapaz, um homem sair três horas da manhã Deixar sua família, sua cama para ir em busca de cigarro É uma prisão, grande Todo vício é prisão Olha o que disse Jesus Cristo em João 8, 31 e 32 Disse Jesus aos judeus Que haviam crido nele Se vocês permanecerem firmes na minha palavra Verdadeiramente serão meus discípulos E conhecerão a verdade E a verdade vos libertará A verdade, quem é a verdade? Jesus, ele disse Eu sou o caminho da verdade Veja Atos dos Apóstolos 13, versículos 38 e 39 Portanto, meus irmãos Quero que saibam que mediante Jesus É proclamado o perdão dos pecados a vocês Aleluia Por meio dele Todo aquele que crê e é justificado de todas as coisas Das quais não podiam ser justificado pela lei de Moisés Justificado é perdoado É passado pela justiça de Deus E por causa do sacrifício de Jesus Cristo É considerado inocente Aleluia Veja aí Romanos 3, versículos de 21 a 24 Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus Independente da lei Da qual testemunham a lei e os profetas Justiça de Deus mediante a fé Em Jesus Cristo para todos que creem Está vendo? Não há distinção Pois todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus Sendo justificados gratuitamente por sua graça Por meio da redenção que há em Cristo Jesus Nós estávamos destituídos da graça de Deus Aleluia Quer dizer, não tínhamos direito Mas adquirimos o direito por causa do sacrifício de Jesus Cristo Jesus nos libertou do pecado e da morte Veja aqui Romanos 6, 22 Mas agora que vocês foram libertados do pecado E se tornaram escravo de Deus O fruto que colhem leva a santidade E o seu fim é a vida eterna E o seu fim é a salvação Aleluia E o seu fim é a vida eterna Aleluia Meu Deus, olha que lindo isso aqui, irmãos Presta atenção Romanos 8, de 1 a 4 Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus Porque por meio de Cristo Jesus A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte Porque aquilo que a lei foram incapazes de fazer Por estar enfraquecida pela carne Deus o fez Enviando seu próprio filho Aleluia A semelhança do homem pecador Como oferta pelo pecado E assim condenou o pecado na carne Afim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós Que não vivemos segundo a carne Mas segundo o Espírito Aleluia Isso é tão belo, irmão Se você for observar Isso é tão maravilhoso Você vê Deus dizendo Você estava condenado Mas meu filho foi para a cruz O Cordeiro Santo Imaculado Para morrer e te libertar Te libertar de que? Do pecado e da morte Meu Deus Aleluia Romanos 8, versículos 20 e 21 Pois ela foi submetida A inutilidade Não pela sua própria escolha Mas por causa da vontade daquele que a sujeitou Na esperança de que a própria natureza criada seria libertada da escravidão Da decadência em que se encontra Recebendo a gloriosa liberdade dos filhos A gloriosa liberdade dos filhos de Deus Aleluia Meu Deus Louvado seja Deus É pena que muita gente não conhece a palavra Não sabe disso, né? Olha aqui 2 Coríntios 3, 17 Ora, o Senhor é o Espírito E onde está o Espírito Está o Senhor ali A liberdade Onde está o Espírito de Deus Está o Senhor nosso Deus E ali a liberdade Enquanto o inimigo, o diabo aprisiona Aprisiona na cachaça Aprisiona na maconha No crack Na cocaína Na canove Em tudo Aprisiona No pecado No adultério Na mentira Nos engordos do diabo Deus coloca em liberdade Que coisa linda Veja o Salmo 119, versículo 45 Andarei em verdadeira liberdade Pois tenho buscado os teus preceitos Veja Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1 Foi para a liberdade que Cristo nos libertou Portanto, permaneçam firmes E não se deixem submeter novamente A um jogo de escravidão Deus está dizendo Olha, eu te libertei Soltei suas amarras Agora não volte mais não Aleluia Para a prisão que você vivia Você não precisa mais disso Gálatas 5, 13 Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne Ao contrário Sirvam uns aos outros Mediante o amor Que coisa linda, hein? Aleluia As cartas são tremendas, né? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36 Portanto, se o Filho os libertar, vocês, fato, serão livres Vocês, de fato, serão livres Em outras versões, vocês serão verdadeiramente livres Aleluia Jesus liberta É o único que liberta É verdade Nós temos aí A casa do pai Que daqui a pouco vai estar lotada de internos Em nome de Jesus É um trabalho muito bonito Mas esse trabalho sem Jesus Não é nada Não liberta ninguém Todas as clínicas Todos os centros terapêuticos Todas as pessoas que trabalham nessa área Tenham uma certeza Sem Deus, ninguém faz nada Não há liberdade fora do Senhor Jesus Veja aqui Efésios 3, 12 Por intermédio de quem temos livre Acesso a Deus em confiança Pela fé nele Pela fé nele em Jesus Cristo Aleluia Quando eu tenho fé que Jesus é meu Salvador Tenho acesso ao trono de Deus Colossenses 1, 21 Antes vocês estavam separados de Deus E na mente de vocês eram inimigos Por causa do mau procedimento de vocês Nós estávamos separados Mas agora É como diz a palavra Nós somos galhos enxertados na videira verdadeira Viva aqui Veja como é bonito esse versículo de 1 Pedro capítulo 2 versículo 16 Vivam como pessoas livres Mas não usem a liberdade como desculpa Para fazer o mal Vivam como servos de Deus O que Deus ama irmãos É exatamente que a gente tenha Liberdade e saiba Desfrutar dessa liberdade Aleluia A liberdade Não nos dá o direito de pecarmos Ela nos conscientiza Para não pecarmos Ela nos dá Condição de lutarmos Contra as tentações Vamos orar Não esqueça que hoje tem O ato profético Olhem comigo Deus que sem ti nada somos O desejo do coração Dos teus filhos e filhos que estão conosco Nesta campanha É Deus Que o Senhor possa abençoar poderosamente A todos que vão estar ali profetizando na fé É crendo Deus Que o Senhor fará É Deus Abençoa Jesus Abençoa Jesus Abençoa todos que estão conosco nesta campanha Abençoa Deus Nossos dizimistas Nossos ofertantes Abençoa todos que sabem que Tu és Deus De poder, de bondade, de misericórdia Abençoa Deus Abençoa Deus Os que têm votos e propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da Vida E todos que desejam abençoar esta obra E oram por ela Enche-os da Tua presença Abençoa a igreja Pão da Vida Os pastores, pastoras Obreiros e obreiras Enche-os da Tua santa e maravilhosa presença E nos dá a todos nós A Tua direção É o que nós pedimos, Paisinho Já agradecemos Em nome de Jesus Cristo Amém Amém, igreja Amém, glória a Deus Derrama, Deus, do Teu Santo Espírito Sobre o Teu corpo Muito bem, amados, queridos Nosso coraçãozinho Cheio de amor por Jesus e por vocês Daqui a pouco a gente se encontra No culto do lado Depois do pastor Gabriel Batli O Bom Dia Jesus Meio-dia começa pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró A campanha Crendo e Vencendo E hoje é sexta-feira Sexta-feira, dia 3 Hoje tem Ato Profético Fica na paz A paz Bom dia Beijo do coração Até daqui a pouco Do Espírito Santo Sescente e Vencendo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto